Nesse vídeo, você vai conhecer 5 séries francesas para aprender francês. Vamos que vamos! Você quer conhecer as melhores séries francesas para aprender francês? Ou você quer conhecer séries francesas boas se você quer as dicas de um francês? Então nesse vídeo você vai saber tudo! Vou compartilhar 5 séries francesas super legais para você aprender francês e te divertir. Algumas são antigas, outras são mais novas, mas todas são super bacanas. E no fim do vídeo, eu vou compartilhar com você o melhor jeito de ver essas séries para melhorar o seu nível de francês. É uma dica que pode mudar tudo na tua aprendizagem do francês. Antes de começar, você quer me ajudar? Deixa o seu like e também você pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino. Assim você vai saber tudo sobre a cultura francesa e o idioma francês sem fazer esforço nenhum. Anga, une fille é uma série francesa super famosa com dois atores franceses também super famosos, Jean Dujardin e Alexandre Lamy. Essa série mostra a vida de um casal francês de uma forma engraçada e teatral. Essa série é muito boa para aprender francês e também ver como funciona a cultura francesa e o dia a dia de um casal francês. O que é muito bom nessa série, na minha opinião, é que a gente pode se identificar com os atores porque mostra o dia a dia de qualquer pessoa. Essa série foi produzida entre 99 e 2003. E a cumplicidade entre os dois atores foi tão boa que os dois casaram juntos em 2003. Se você tiver curiosidade sobre os casais franceses e como que funciona o assunto dos relacionamentos na França, essa série é pra você. Camelot é uma série francesa super engraçada que conta as aventuras dos cavaleiros do rei Arturo de Bretanha na França. Se normalmente, em princípio, os cavaleiros são profissionais e sérios, nessa série os cavaleiros são grosseiros, não são fiéis e não são nada heroicos. O resultado é mega divertido. Se você gosta de história, de castelo, de rei, de cavaleiro e de coisas divertidas, essa série é pra você. Plus Belle la Vie é uma série que conta a história de vários moradores num bairro de Marseille, uma cidade muito grande no sul da França. muitas coisas acontecem, histórias entre os moradores, assassinatos, pessoas que desaparecem. Essa série é super famosa na França, é muito interessante. Tem muitas temporadas, 15 temporadas em 2019, você acredita? Tem muitos episódios, então com essa série você vai poder te divertir e você vai poder aprender muita coisa em francês, vai poder melhorar o teu nível de francês pouco a pouco de uma maneira super interessante. sem ver o tempo passar e sem fazer esforço. Se você quiser descobrir a vida de bairro no sul da França, essa série é pra você. Cameracafé é uma série francesa super engraçada. Tudo acontece à frente de uma máquina de café. Essa série filma as conversas entre os empregados de uma empresa. As conversas são super divertidas. Às vezes, não dá pra acreditar o que acontece nessa série. Alegria, tristeza, paixão, solidão, amor. Uma boa oportunidade pra você descobrir o mundo do cinema e da televisão francesa. Você quer conhecer a mentalidade e a atmosfera nas empresas francesas? Essa série é pra você. Braco é uma série super legal. É provavelmente a minha série francesa preferida. A série conta a história de vários policiais franceses que trabalham nos subúrbios de Paris. Esses policiais não têm a ordem e a segurança do bairro deles. Mas apesar de meter muitos bandidos na prisão, eles fazem muitas coisas proibidas. Roubam dinheiro, droga, armas de fogo. Mas quando o comandante do grupo comite suicídio, a policia da polícia fazia uma investigação no grupo desses policiais. Pra saber o que tem de errado. E assim que começam os problemas para esse grupo de policiais. O idioma que esses atores usam de propósito não é sempre um francês muito bonito. Pelo contrário, muitas vezes é um francês bem feio com palavrões. E muitas expressões que se usam na França mais na rua do que na escola. Mas a história é tão interessante que eu te aconselho a ver essa série. São três temporadas, mas eu acho que a primeira é a mais interessante. Você gosta de série policial? Histórias de bandidos? E coisas proibidas? Essa série é pra você. Agora eu vou falar de uma última série, que é um bônus. Não faz parte das cinco séries porque não é uma série francesa. É uma série que vem da Bélgica. Mas como se fala francês, é uma série muito legal. Eu queria mencionar essa série nesse vídeo. Se chama As Aventuras de Tintin. Conta as histórias de um jovem repórter e viajante belga. É muito bacana porque todas essas personagens são muito interessantes. Tintin, o cachorro dele, que em francês se chama Milou, e todos os amigos e colegas que ele tem nessa série. Essa série é uma boa oportunidade pra viajar. Porque o Tintin viaja pelo mundo inteiro para resolver todos os mistérios que ele descobre. O francês que o Tintin usa é um francês de boa qualidade e também não é muito complicado pra entender. Então essa série é maravilhosa pra se divertir e também pra aprender francês pouco a pouco sem fazer esforço. Na verdade, é um desenho animado que foi inspirado pelos mesmos livros que se chamam também As Aventuras de Tintin. Os desenhos na série são super claros e expressivos. As aventuras de Tintin. Toda a minha infância. Fantasia. Espionagem. Fissão científica. Todo mundo vai gostar dessa série. Crianças. Adultos jovens. Pessoas mais idosas. E não conheço uma pessoa que não goste dessa série. Além de praticar francês, você vai descobrir uma série maravilhosa onde se fala francês. E assim você vai descobrir muitas coisas sobre muitas culturas do nosso mundo. Europa, China, Peru, Estados Unidos. São muitas viagens que o Tintin faz. Tem um erro muito comum que eu vejo com os meus alunos. Ver as séries sem legenda. Tem muita gente que pensa que sem legenda dá pra aprender francês. Infelizmente, não é o jeito certo para melhorar o seu nível de francês. A legenda é muito útil porque vai te ajudar muito para entender o que as personagens dizem na série. Agora, tem dois jeitos para botar a legenda. Se você não sabe nada de francês, bota a legenda em português e escuta a série em francês. Se você já fala um pouco de francês, bota a legenda em francês e escuta em francês. Ter a legenda em francês é um jeito super bacana para aprender novas expressões em francês, novas palavras de vocabulário e conhecer todas as conjugações em francês. Passado, presente e futuro. Você tem a minha palavra que essa dica pode mudar tudo na sua aprendizagem do francês. O que acontece é que o cérebro humano tem muita dificuldade para lembrar de coisas sem ver. Se não tiver legenda, você vai ouvir muitas coisas. Então é melhor do que nada. Mas a grande maioria dessas expressões, novas palavras e tudo isso, você vai esquecer. De um dia para o outro. Com legenda, tu vai ver que o teu cérebro vai se lembrar de muito mais palavras. E também para você, vai ser muito mais confortável para assistir a série. Você vai entender muito melhor o que os franceses dizem na série. E hoje em dia, usar a legenda é super fácil. Principalmente no Netflix, por exemplo, você só precisa ativar a legenda. Demora um segundo no começo da série e você vai ganhar muitas horas no seu processo de aprendizagem do francês. Para resumir, para ver uma série, você tem que usar a legenda. Se não conhece nada de francês, usa a legenda em português. Se já tiver um nível básico ou avançado, usa a legenda em francês. E com esse conceito, você vai falar francês sem problemas. Então galera, para o vídeo de hoje, é só isso. Agora você conhece 5 séries francesas para aprender francês de forma super rápida. E você então, você já viu uma das séries que eu mencionei no vídeo? Qual é a série francesa que você prefere? E que não mencionei nesse vídeo. Ou qual é a série francesa que você aconselha para aprender francês? Deixa um comentário para ajudar os inscritos do canal. Eu também quero saber a tua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E também você pode te inscrever no canal do YouTube. E clicar no ícone do sino. Para receber todos os novos vídeos que eu publico. E se quiser aprender francês comigo de forma super rápida, sem dificuldade. Você pode receber o meu guia 100% gratuito. Que compartilha as melhores dicas para aprender francês. Basta clicar no link na descrição do vídeo. E preencher o seu endereço de e-mail. Para mais conteúdo, você pode me seguir no Instagram. Eu publico todas as novidades do canal do YouTube. Agora, te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Tchau. Aprendre uma nova língua é muito interessante. E assistir uma série é um bom dia para aprender francês. A bientôt. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho